Hoje é um dia especial, estamos aqui exatamente para homenagear vocês. Quando eu tinha a tua idade ou no meu tempo, estágio de castigo, seis meses ou seis anos ou para sempre. O dinheiro não cai em árvores, juízo, sozinha nem pensar ou os outros não são meus filhos. Vai perguntar para sua mãe, não se come no carro. É, hoje é o seu dia. Todo mundo tem um tipo de pai, aqui na família Odivio não podia ser diferente. Marcel, pai coragem. Há dois anos você nos ensina o que é ser resiliente. Ninguém aqui jamais ousou saber o que era ser corajoso. Até conhecer você. Hoje queremos que se sinta abraçado por todos nós. Não podemos preencher o espaço vazio que não nos cabe e que para sempre será do nosso eterno baque. Mas saiba que estamos aqui para te fazer lembrar que você nos inspira a ser melhor todos os dias. Esse foi o legado que ele nos deixou e que segue vivo através de você. Essa saudade que dói latejada também é nossa. Trabalhamos com equipamentos que resgatam a memória das pessoas e busca preservar as imagens para sempre. Não existe missão de trabalho mais honrada que essa. No que depender de nós, a imagem do baque sempre estará viva e acesa, como algo que ultrapassa os limites de uma relação comercial. Nesse dia dos pais, queremos te lembrar que nos sentimos um pouco seus filhos também, ao lado de Ali, Jawad e Kazi. O lugar de baque permanece hoje e para sempre, quando olhamos para o seu semblante. Sua sabedoria, coragem de seguir em frente. Permita-nos chamar de pai, no mais puro significado dessa palavra, que não tem outro senão amor. Obrigado por permanecer conosco, até quando seus dias pareciam sem sentido. Nós precisamos de você, porque o mundo carece de pessoas assim. Viva intensamente por você, por Baque, Ali, Jawad, Kazem e por nós. Obrigado por nos ensinar a reaprender diariamente sobre o amor. Abidala, pai determinação. Muitos aqui ouviam falar de determinação, mas talvez nunca haviam entendido o real significado da palavra até reconhecer você. O pai mais determinado que poderia ter cruzado os nossos caminhos. Também o temos nesse lugar, assim como os seus filhos. Um homem de coração gigante, que não sabe o que fazer para agradar seus filhos, sua família e se não puder, tornar o dia de alguém melhor, prefere calar-se. Quem não queria um pai como você, que não mede esforços para trazer um pedaço do céu, se este for o desejo dos seus filhos? Olhe para trás, nesse dia, e veja tudo o que já enfrentou para estar aqui. De quantas coisas abriu mão pela felicidade dos seus filhos? Essa é a herança e a grande lição que sempre deixará em toda a sua descendência e a marca na memória de quem convive com um homem como você. Mas que pai, um mestre, nosso profundo respeito a você, a Vidala, e nesse e em todos os outros dias. Palavras de Zainab. Obrigada. Este paizão, carinhoso demais, pai que não sabe falar não, que não sabe brigar, atencioso com a família, preocupa se vai ferir alguém com as palavras. Pai que passa fome para dar para os seus filhos comer. Passa frio para aquecer eles, se preocupa com o presente e o futuro deles, faz de tudo para agradar, faz de tudo para ensinar eles como é a vida. Sabe aquele pai bobo? Falava só. Ele é. A gente estava conversando. Os filhos fazem cara de triste se ele vai chamar a atenção deles, e assim eles os vencem e fazem voltar para abraçar e agradar eles. Você não faz isso? Mizar, pai guerreiro, em alguns casos, quando olhamos para trás e lembramos de tudo que nossos pais nos fez, pensamos, como é possível? Na maioria das vezes, você abre mão do seu descanso e do seu lazer para dar um futuro melhor para os seus filhos. O verdadeiro pai guerreiro, que parece ganhar poderes quando vê o sorriso de seus filhos, e batalha todos os dias para que nada os falte. Ser pai é amar e cuidar do jeito que você faz todos os dias. Pai, mente aberta, muito amigo de suas filhas, exigente e falou que é certo e errado. Quem disse que homem não pode chorar? Este pai sempre com as emoções à flor da pele e não perde nenhuma oportunidade para abraçar e dizer que ama todo mundo. Wilson, pai conselheiro. Este paizão, amigo, companheiro e que está junto para o que der e vim é. Este pai dá os melhores conselhos e ajuda os seus filhos em todos os momentos. É o ombro para os seus filhos em todas as suas dificuldades. É o ombro para chorar e a mão que ajuda a levantar. Guerreiro, batalhador, seus filhos os chamam de melhor pai do mundo. Olha que coisa. Bom, aproveito a oportunidade que Deus, pai maravilhoso, possa abençoar vocês, não só nessa data, mas em todos os dias da vida de cada um de vocês. Eu sei que aqui tem muitos pais, mas tem mães também que são pais, não é? Que Deus, pai, possa abençoar cada um de vocês. Lhe dando tudo de bom, não só no dia de hoje, mas em todos os dias da existência de cada um de vocês aqui. Que esse dom, até a responsabilidade que aquele pai superior deu a cada um de pai aqui, que por administrar os seus filhos na terra, sejam sempre tidos assim honrados, como vocês sempre fazem. César, pai coruja. Este pai sente orgulho de tudo que sua filha faz, desde o primeiro choro até a sua formação. Isto é bom, pois sua filha sempre se sentirá vitoriosa e feliz por cada coisa que ela realiza. Um pai presente, atencioso, divertido. Sua filha sempre sabe para onde recorrer quando precisa. Porque, além de pai, a cada ano que passa, ela percebe que, na verdade, você é o seu maior e mais fiel amigo. Andres, pai engraçado. Este pai é amigo de todos os seus amigos e todos o amam. É alma da festa e diverte-se contando piadas, piadas, nos encontros familiares. O melhor deste pai é que ele sabe a dosagem certa das comédias e nunca beira o exagero. Sua filha sabe que pode sempre contar com você, porque você é, além de amigo, pai confidente. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto